Eu tenho clima, família E vai morrer 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 É rapaziada, a gente só vai chegar, man Satisfação Eu vou conversando free, porque aqui a ideia é reta Você busca direção, meu amigo Eu sou a seta, eu venho passar cultura Eu tô à busca de meta Amigo, você é alma, vai lá que paga de treta Vem, vem comigo, você é formiga Infelizmente, amigo, você não aguenta a intriga Vai vendo comigo, você não aguenta com essa intriga Você é formiga, eu te piso, feito um galo de briga Você falou até de carro, mas errou a direção Mas tá tranquilo, eu sigo na improvisação Até porque você se perdeu na sua levada E onde tu tirou a carteira pra me dirige a palavra Aê, você não pega, você não saca Mas sua rima é fraca Agora você que está moscando Você falou mesmo que eu só tenho a formiga Mas cordado vai tomar um pau e sair formigando Você falou que é seta, mas você arrumou problema Você se é fa... porque você se... é do... Ah, tá vendo essa levada Mas eu vou seguir numa rima Cá que não tem mandado, eu vou botar na mesma rima Você não tem esquema Você era seta porque é fantoche no sistema Mas dessa comigo aqui, você arrumou problema E pode pra essa vitória que não tem esquema Se dirigir a palavra é aula de improvisação Eu dirijo sim, amigo Selebridade de expressão Isso eu tenho, e isso é desempenho Amigo, cê quer me julgar infelizmente Nem sabe de onde eu venho Sabe por que eu vim aqui só pra te dizer Tá travando demais Acho que a celular é LG Mas eu tô tranquilo, cê não pega a levada Cê é fraco demais, só manda rima decorada Pode pá Mas semana no ar que eu chego sempre pra anexar É tipo indostrutível Enquanto isso meu rap enorme é um celular imbatível Corô, eu mostro que eu sou cabreiro Rima decorada é o caralho, amigo Tu pisou no formigueiro E aê Essa é sua intriga, amigo Vejo que você se olha e rei só na barriga Tá suave Eu faço freestyle na Jair Plaza Pisei no formigueiro Tô tranquilão em casa Aê Sua mão Eu só mando improvisação E rimando aqui não tem nenhum truque Pisou no formigueiro Olha eu sou o Marco Luke O dono daquele programa de stand-up Enquanto isso você perde nesse ataque Uouh Uouh